Alô, galerinha do canal Bionline, professor Marcos André, tudo bem? Você sabia que a maioria dos casos de abortos espontâneos deve-se às mutações cromossômicas? Se ligue no canal Bionline, inscreva-se, comente, dê sugestões e vamos trabalhar juntos um dos assuntos mais importantes para a sua prova. Alô, galerinha! As mutações são fundamentais para o aumento da variabilidade genética. Entretanto, elas também são as causas principais das famosas doenças genéticas. Existem mutações que acometem apenas um gene, por isso chamadas de mutações gênicas, como é o caso do albinismo, da hemofilia, da miopia, do daltonismo, da distrofia muscular de Duchenne. Essas doenças podem ser, ou essas características genéticas, elas podem ser autossômicas ou sexuais. As mutações também ocorrem nos cromossomos, por isso são chamadas de mutações cromossômicas. Elas podem ser estruturais ou numéricas. As mutações cromossômicas estruturais podem ser deleção, duplicação, translocação e inversão. Dessas, o que mais chama a atenção hoje em dia em termos de prova corresponde à deleção, especialmente à deleção do braço curto do cromossomo de número 5, que causa uma síndrome chamada de síndrome de Crie do Chá, ou choro do miado do gato. A criança, quando chora, o som que ela emite lembra muito o miado do gato e, por conta disso, o nome da síndrome. Além disso, há também casos de translocação que envolve a troca de segmentos entre cromossomos não homólogos relacionados à síndrome de Dow. Por isso que a gente fala que nem sempre o portador da síndrome de Dow obrigatoriamente apresentará a trissomia do cromossomo 21. As mutações cromossômicas numéricas, que são as mais comuns, elas são divididas em dois grupos, as euploidias e a neuploidias. As euploidias na espécie humana são completamente inviáveis e estão associadas à variação de um lote haploide inteiro. Geralmente, é consequência de uma dispermia, quando dois espermatozoides fecundam o mesmo ovócito. Nesse caso, é formado um zigoto 3N, triploide, completamente inviável para a espécie humana. As mutações cromossômicas mais estudadas, as mais comuns, são as aneuploidias, que são aquelas onde há uma variação em um número restrito de cromossomos. Um cromossomo a mais, dois a mais, um a menos, dois a menos. Que, embora muitas delas sejam compatíveis, viáveis, mas acabam determinando alguns traços fenotípicos bem característicos que nós vamos nos deter agora. Um fator importante quando você trabalha as mutações cromossômicas, especialmente as numéricas, é a análise e o diagnóstico dessas mutações. A diagnose desse tipo de mutação é feita por um exame tradicional chamado de cariótipo. O cariótipo é nada mais nada menos do que uma constante cromossômica de uma espécie, levando-se em consideração o número, o tamanho e a forma dos cromossomos. É coletado célula do bebê, célula de descamação do bebê, que pode ser obtida através, por meio do líquido amniótico, num exame chamado de aminocentese. Essa célula é, então, estimulada a sofrer mitose, e quando ela chega na fase de metáfase mitótica, é bloqueada a divisão e aí é obtido o cromossomo por uma lise celular. E por que a metáfase? Porque os cromossomos estão com o grau máximo de condensação. Portanto, é muito mais fácil de visualizá-los ao microscópio, organizar nos seus respectivos pares e verificar se o número de cromossomos é condizente com a normalidade na espécie humana. Caso a análise do cariótipo revele 47 cromossomos ao invés de 46, esse indivíduo é portador de uma trissomia. Algumas trissomias são bem interessantes, como acontece, por exemplo, com a trissomia XXY. Perceba que é uma trissomia alossômica ou sexual. O indivíduo que manifesta essa trissomia, ele é do sexo masculino por apresentar o cromossomo Y. Tal alteração cromossômica numérica origina uma síndrome chamada de síndrome de Kleinefelter, caracterizada por homens, com alteração nas suas características sexuais secundárias, formação de desenvolvimento da glândula mamária, que é a ginecomastia, pênis atrofiado, testículo atrofiado e a estéreo por asoospermia. Além disso, é possível também nós observarmos dois outros tipos de trissomias sexuais muito cobradas nos últimos anos. A XXX, mulheres com alterações comportamentais psicológicas, e a do duplo Y, que são homens que, segundo alguns autores, pode ter maior tendência a comportamentos agressivos. As trissomias mais cobradas em prova são as trissomias dos cromossomos autossômicos, como acontece com a trissomia do 13, que é a síndrome de Pateau, com desenvolvimento extremamente comprometido, o desenvolvimento mental extremamente debilitado, onde a expectativa de vida é muito reduzida. Síndrome de Edwards, que além do problema mental, há também problemas cardíacos e respiratórios, também com expectativa de vida muito reduzida, nesse caso é a trissomia do cromossomo de número 18, já cobrado no Enem. E a trissomia do cromossomo 21, que determina a síndrome de Dow. A síndrome de Dow tem algumas características bem marcantes. É o caso da prega epicântrica, que lembra pessoas originárias da Mongólia, por isso que antigamente eram chamados de mongoloides, mas que hoje a gente não pode jamais utilizar essa nomenclatura, essa forma, porque ela passa a ser extremamente pejorativa e agressiva. São indivíduos que apresentam um QI um pouquinho abaixo da média, mas não os impossibilita de desenvolver qualquer tipo de função. Apresentam tônus muscular, são o que tem maior tendência a desenvolver cardiopatias, leucemias. Você observa que esses indivíduos têm pescoço curto e largo, a língua é fissurada e o tamanho é desproporcional em relação ao tamanho da boca, por isso que geralmente eles ficam com a boca aberta. O indivíduo que é portador da síndrome de Dow, ao invés da letra M, ele tem uma linha palmar transversal, ou linha palmar simiesca. São características marcantes para os portadores da síndrome de Dow. Há um caso específico de monossomia para a espécie humana, das mais cobradas em prova, que é a monossomia do cromossomo X, e que determina uma síndrome chamada de síndrome de Turner. São mulheres de baixa estatura, também alteração nas características sexuais secundárias, canal vaginal em fundo cego, ovário na forma de fita, que nós chamamos isso de digenesia gonadal. Daí o porquê esse indivíduo tem alteração nas suas características sexuais secundárias. No caso da síndrome de Turner, embora seja do sexo feminino, ela não apresenta acromatina sexual, pois só tem um X. Ao passo que, no caso da síndrome de Kleiner-Felter, pelo fato do homem ter dois cromossomos X, ele vai manifestar acromatina sexual. Essas aneuploidias têm como origem principal um erro durante a divisão celular chamado de não disjunção cromossômica, que pode acontecer na meiose 1, onde todos os gametas serão alterados, 50% apresentarão 24 cromossomos e os outros 50% 22 cromossomos, gerando trissomias e monossomias, respectivamente. E pode também acontecer um erro na meiose 2, onde 50% dos gametas desse indivíduo serão alterados, metade com cromossomo a mais e a outra metade com cromossomo a menos. Fiquem atentos que apenas em uma síndrome a gente pode definir que é um erro paterno, que é justamente a síndrome do duplo Y, que é um erro na meiose 2 do pai, nos cromossomos, na célula que apresenta o cromossomo Y. Além disso, é muito comum nós falarmos que as mulheres mais velhas têm maior tendência de desenvolvimento de crianças com algum tipo de síndrome, como é o caso da síndrome de Down. E qual é a justificativa? É que a mulher começa a formar os gametas dela lá no desenvolvimento embrionário. Então, uma mulher com 45 anos de idade, seus gametas têm 45 anos e 6 meses, o que aumenta a chance de ocorrer a não disjunção cromossômica, porque esses ovócitos estão envelhecidos, aumentando a chance, assim, de nascer crianças com algum tipo de síndrome, como é o caso da síndrome de Down. Perceba que aumenta a chance, mas não é a certeza. Por isso que hoje você observa várias mulheres acima dos 40 anos de idade que têm filhos cromossomicamente normais. Assine o canal Bionline, ative o sininho, dê sugestão e vamos juntos trabalhar para a gente fazer uma excelente prova de ANEM. Para a gente fazer uma excelente prova de ANEM. Agradecimentos. Agradecimentos.